Salve a natureza, eu sou o Tomás Giroto e hoje o bicho vai pegar com as corujas amarradas da Luísa Mello. Mostrar um bichinho na frente das câmeras é lindo, maravilhoso, não é mesmo? Só que parece que ainda falta alguma coisa. Mas agora chegou o momento da natureza ganhar uma voz. A partir de agora, o bicho vai pegar. No dia de ontem, dia 28 de fevereiro de 2018, eu estava com a minha mulher em Paranapiacaba. E aí eu fiquei sabendo, ontem à noite o pessoal começou a me falar que tinha acontecido uma coisa, cara, absurda e inacreditável. Eu fui ver o que é e desde então eu não consegui parar de pensar no assunto. Vim pra cá de volta na minha casa, nem tomei banho ainda, estou fedendo pra caramba. Mas não importa, porque hoje eu estou muito pistola. Hoje o bicho vai pegar mesmo. Vocês querem entender melhor essa história? Tudo aconteceu no Shopping Eldorado, onde a empresa Animal Legal dos meus amigos Wagner Ávila e Zoraide Brás levaram alguns dos seus animais legalizados, treinados, acostumados por eles. Todo mundo sabe, todo mundo conhece. Tem um vídeo aqui que eu vou deixar na descrição desses animais aí fazendo voo livre, treinando voo livre lá na casa deles. Dá uma olhada pra você ver que legal, como é forte o laço, como é forte essa interação dos donos com os seus animais. E aparentemente estava tudo bem, se eu não me engano, numa exposição temática do Harry Potter. E todo mundo sabe que o Harry Potter tem aquela coruja branca das neves lá. Então eles levaram as corujas pra fazer essa temática e interagir com o público. E aí, tudo bem, certo? Errado. Sabe por que que não tá tudo certo? Porque aí, a minha queridíssima, amante dos animais, protetora, salvadora da natureza, Luisa Mel, exatamente, a Luisa Mel. Aquela que aparece chorando lá com os cachorros, resgatando os cachorros ali. Pois é, ela atacou novamente. Só que dessa vez, ela resolveu falar sobre o que ela não sabe. Em vez de ficar no meio dela, que são os cãezinhos, os gatinhos e as matérias sensacionalistas que fizeram a fama dessa grandissíssima protetora. Nossa, a natureza tá salva graças a essa mulher. Obrigado, viu? Lulu, você é muito fofa, cara. Depois ainda postou foto com corujinha de pelúcia. Nossa, ela é muito querida. Eu vou chamar ela de Lulu nesse vídeo, tá bom, gente? Porque ela é muito fofinha, ela é muito amiga dos animais, ela é uma pessoa muito boa. E ela tá sempre preocupada com o bem-estar dos animais, não é mesmo? Mesmo que pra isso, ela tenha que inventar um monte de merda, um monte de besteira, um monte de mentira, dizendo por aí que os animais estavam sofrendo maus tratos, que as corujas estavam amarradas. E aí, o que era um trabalho cotidiano para treinadores de animais promover esse contato com o público, acabou virando um pesadelo. Luiz Amel, qual que é a sua formação? Você é bióloga? Você é veterinária? Eu duvido muito. Porque depois dessa besteira que você falou, surgiram imagens de você alimentando uma coruja, um bebê coruja. Ai, que lindo! Um filhotinho de coruja com papinha para psittacídeos, gente. Olha só como ela entende, como ela é boazinha. Papinha para psittacídeos para uma ave estritamente carnívora. Sabe o que é papinha de psittacídeos? Isso aqui eu não vou mostrar a marca. Papinha, papinha de psittacídeos. Isso aqui, ó. Tá certo, isso foi de longe uma boa ideia. Mas enfim, papinha para psittacídeos com um filhote de coruja. Isso mesmo. E como se não bastasse a hipocrisia de Lulu Mel, ela falou das aves amarradas. E na foto da página dela, tem uma linda foto da liberdade dela colocando um gavião. Parece uma ave de rapina para voar com a luva de falcoaria, exatamente. E como ela é uma grande entendedora de falcoaria, ela chamou o atrelamento, que é como se fosse essa pulseirinha aqui que eu tenho no pé. Sim, eu gravo descalço, principalmente hoje, porque eu estou com muito calor aqui. Ela chamou o atrelamento, que é um equipamento normal, tradicional em falcoaria, de amarra. Disse que aquilo ali estava amarrando os animais para tirar foto. Eu vou dar um exemplo para você. Você vai entender que sua cabeça, eu acho que ela só gira em torno desses animais, gatinho, cachorrinho. E aí quando quer ser boazinha com os outros animais, esquece totalmente a informação e vem só com a emoção. Não é mesmo, Lulu? Olha só. Se o atrelamento que as aves apresentavam na perna estava amarrando elas, sendo que é uma coisa totalmente normal, eu vou dar um exemplo aqui. O que é isso aqui? Isso aqui é uma coleira. Isso aqui é uma guia. Todo mundo que tem um cachorro para sair na rua precisa colocar a coleira e a guia. Qual que é o objetivo de colocar a coleira e a guia no seu animal? O objetivo é você ter controle sobre ele, para que se ele se assustar ele não saia correndo e não seja atropelado, para que ele não ataque outras pessoas. É justamente para você poder sair tranquilo, tendo esse controle, tendo essa segurança de que não vai acontecer nada com o animal, ele não vai fugir. Você vai poder estar ali levando ele para a situação que você quiser. Você tem o controle sobre o seu animal. É a mesma coisa com o atrelamento da focoaria. Se você me leva uma coruja solta, seja para onde for, para dar um passeio na rua, para um evento no shopping, para dentro da sua casa, e deixar ela totalmente solta, pode acontecer dela se assustar, sair voando. Ah, e a coruja foi para a liberdade, exatamente. E aí o que acontece? Um animal que não sabe sobreviver na natureza, igual os do caso do meu amigo Wagner e da Zoraide, são animais criados, nascidos em cativeiro legalizados pelo Ibama, aí ele sai voando e sabe-se lá se vão encontrar ou então dane-se o animal, o que vai acontecer com o animal. Então, se a gente sair com uma ave de rapina sem o atrelamento, são inúmeros os riscos que a gente está expondo essa ave, tá certo? Eu esqueci de falar uma informação muito importante que as pessoas também estavam questionando os grandes entendedores, né? Nossa, mas a coruja passa ali 12 horas em pé, coitada, ela precisa voar. Meu amigo, minha amiga, você acha que uma coruja passa 24 horas por dia voando? 12 horas por dia voando? 6 horas por dia voando? 4 horas por dia voando? Meu, o bicho passa a maior parte do tempo empoleirada. Ele voa na natureza quando ele precisa caçar. Corujas são animais noturnos, ela vai ficar empoleirada ali, em pézinha, o dia inteiro praticamente. Então não estão colocando a coruja ali pra passar por um martírio. Nossa, ela está ali 12 horas em pé, coitada da coruja. Gente, por favor, informem-se antes, tá certo? Aí vem as pessoas e me falam, mas uma exposição do Harry Potter é a educação ambiental? Bom, realmente não é uma coisa assim que a gente possa dizer, nossa, que é educação ambiental, mas é um evento atrativo. E a presença desses animais ali, sob supervisão, tem gente falando, ah, e se a coruja machuca alguém? E se a coruja se machuca? Gente, os animais não estão ali pra quem quiser passar a mão, tirar foto, flash na cara. Eles estão acompanhados de seus treinadores, de seus donos, de profissionais responsáveis? Pode ser que Harry Potter não tenha muita coisa a ver diretamente com a educação ambiental, porém essa é uma oportunidade de promover esse contato, principalmente aqui nas grandes cidades como São Paulo, onde as pessoas crescem e morrem sem nunca ter encostado numa galinha, sem não saber o que é um sapo. Esse contato é importantíssimo e tá sendo feito da maneira correta, menos pra Lulu, né? O que que ela fez, pessoal? Ela chamou a polícia ambiental e graças à fama dela, ela conseguiu. Sabe por que que eu digo que é graças à fama dela que ela conseguiu? Dá uma olhada nessas fotos que as pessoas me mandaram, de tráfico de animais rolando solto, aberto no Facebook, pra quem quiser ver essa putaria que acontece e ninguém faz nada. Meu amigo Bruno Valle, meu amigo biólogo Thai, Cesar Moura, minha querida Silvia Covela, também um beijão Silvia. Obrigado aí pelas colaborações e mais pessoas também me mandaram esses prints pra eu poder mostrar pra vocês o que que é a real, o que que é maus-tratos com animais, o que que tá sendo feito de errado e ninguém faz nada. Agora, pra um sensacionalismo ali, pra chamar atenção, dizendo que é protetora dos animais, aí a gente consegue fazer um auê, né? Enquanto isso, o tráfico rola solto, gatos e cachorros vivem soltos por aí, negligenciados pelos donos, passando a doença, se reproduzindo nas ruas, matando espécies nativas e ninguém faz merda nenhuma. É muito difícil. E agora fica aqui o meu recado pra polícia ambiental. Se vocês querem ser vistos como uma entidade séria que luta realmente em defesa dos animais, não apoiem atitudes como essa. Enquanto vocês dão ouvidos a Lulu Mel e muitos outros especialistas em animais, o tráfico rola solto e abertamente pra quem quiser ver. É assim que funciona o nosso Brasil. O país onde o poste mija no cachorro todos os dias. E quem quer trabalhar direito, preso por esse esquema de burocracia, essa falta de liberdade econômica que temos no Brasil, quem quer trabalhar direito... Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Compartilhe por aí pra que as mentiras que essa Luiza Mel está contando por aí, difamando quem trabalha direito com animais exóticos, silvestres, domésticos, com quem trabalha direito com animais, compartilhe por aí pra que a gente possa desmascarar essa farsante, tá certo? E Luiza, fica aqui o meu desafio. Eu, Tomás Giroto, do Bicho Paulistano, dos outros canais, eu te desafio a um debate, frente a frente, sobre educação ambiental, sobre eventos com animais, sobre treinamento de animais, o que você quiser falar ali, a gente grava, a gente mostra pra todo mundo. Mas fica aqui o meu desafio. Porque enquanto você continuar falando besteira da minha área, eu não vou ficar quieto e o bicho vai pegar.